MÚSICA 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 Eu sou o Senhor, para o meu sofrer, doze anos se passaram, no meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu sofrer, doze anos se passaram, no meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu olhar, dizendo a que estou. Eu preciso tocar, daquele homem, para eu sair. Eu sou o Senhor, para o meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu sangue continuava a perder. Eu sou o Senhor, para o meu sangue continuava a perder. Eu vou atravessar Aquela multidão Do meu best alcançar Quem me propôs Foi você, Senhor Eu vivo em paz És o meu Senhor Você me viu A casa é sua Pode entrar Esvazio de mim Esvazio de mim Solta teu vento ali Com a teu trono Vem reinar Essa casa é sua casa A porta fechou É lá pra você Jesus É lá pra você É lá pra você É lá pra você Jesus É lá pra você É lá pra você É lá pra você É lá pra você E o teu amor me fez Felice em que há Felice em que há Felice em que há Sua casa nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua Sua casa nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça O teu amor me fez Deixas de mudar Deixas de lutar Apareça O teu amor me fez Deixas de lutar Deixas de lutar Deixas de lutar Apareça Do teu amor me fez Deixas de lutar Deixas de lutar Deixas de lutar Apareça Apareça Do teu amor me fez Deixas de lutar 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 Onde sempre estou no meu sol Toca o seu sol Eu quero te ver Mostra-lhe caminho Para te conhecer Sou meu Onde é meu Minha vida é já que se levantar Sou meu Onde é meu Minha vida é já que se levantar Para que o Senhor Venha me tocar Venha me encher Venha me usar Para que o Senhor Venha me tocar Venha me encher Venha me usar Eu sou Deus Tu és Deus Venha me encher Venha me usar Em teu altar Eu sou Deus Tu és Deus Venha me usar Minha vida é já que se levantar Venha me usar Minha vida é já, e eu vou dar Eu sou teu, tu és meu Minha vida é já, e eu vou dar Meu Senhor, venha me tocar Venha me encher Venha me usar Pra que o Senhor venha me tocar Venha me encher Venha me usar Venha me encher Minha vida é já, e eu vou dar Eu sou teu, tu és meu Minha vida é já, e eu vou dar Minha vida é já, e eu vou dar